E aí pessoas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te contar quais são os três microfones que eu não compraria pra gravar músicas no celular. Então faz o seguinte, já começa esse vídeo deixando um like e bora lá saber quais são esses microfones. E o primeiro microfone da lista é o microfone de lapela sem fio do AliExpress, mas eu tô falando daquele que é bem baratinho. Esse microfone tá sendo muito vendido dentro da plataforma e é claro que o principal motivo é o seu preço. O preço dele é muito atrativo, mas se você quer gravar músicas no celular com qualidade, eu não recomendo esse tipo de microfone. Esse microfone é legal pra quem quer sair na rua e gravar um vlog, quer algo mais direcional, não quer que aquele ruído da rua, barulho dos carros, das pessoas, não saia no vídeo. Não fique aquele ruído chato que às vezes até incomoda quando a gente tá assistindo o vídeo. Então pra esses casos é muito legal. Você pode usar pra fazer uma entrevista. E pra esse tipo de coisa esse microfone vai funcionar. Ele foi feito pra isso, porém, se a gente traz ele pra música, ele não é o ideal. Esse microfone, ele tem ruído, a captação dele não é tão boa. Dependendo do seu celular, e nem precisa ser um celular tão bom assim, muitas vezes ele vai entregar até uma qualidade de áudio. O microfone do seu celular vai entregar uma qualidade de áudio melhor do que a desse microfone. Apesar dele ser barato, eu não acho que vale a pena o investimento pra usar ele pra gravar músicas. E o segundo microfone da lista é o SF666. Esse microfone também ficou super popular, principalmente na época que tava todo mundo fazendo lives. E como esse é um microfone que também é mais baratinho, pra quem não queria investir muito, você comprava o microfone daquele, pra quem queria conversar, ele já entregava uma qualidade de áudio ok. Porém, pra quem quer usar esse microfone pra cantar ou pra captar instrumentos, ele não é o ideal. A qualidade de áudio dele não é bacana, ele tem ruído, o cabo dele não é legal, a conexão dele não é legal. E fizeram outras versões desse microfone, essa que eu falei é a mais clássica, mas aí fizeram umas versões com um tipo de conexão diferente, com alguns detalhes diferentes, até com a estética diferente. Porém, quando você pega esses microfones com essas alterações, o valor vai subindo. E aí chega num ponto que vale muito mais a pena você comprar um microfone USB. Esse microfone aqui, da ZL Sound, na promoção, às vezes você consegue encontrar ele na faixa dos R$100 no AliExpress. E a qualidade que ele entrega é muito, mas muito melhor do que a qualidade que esse SF666 e os similares dele entregam. E com esse microfone da ZL Sound, você já consegue gravar os seus sons no celular ou no computador. E o legal de um microfone como esse, é que como ele é USB, você não precisa de uma interface de áudio, que geraria um custo a mais. Nesse caso, você vai conectar esse microfone direto no seu computador ou no seu celular, usando um adaptador OTG, e pronto, a conexão tá feita. Já vai acender o LED aqui do seu microfone, você já pode abrir o seu aplicativo preferido e começar a gravar. Tá curtindo essas dicas? Com certeza eu vou te fazer economizar um dinheiro com esse vídeo. Então, faz o seguinte, aproveita e se inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente sempre fala sobre gravação, sobre microfones, e se quiser, me segue lá no Instagram também. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. E o terceiro microfone da lista que eu não compraria pra gravar músicas no celular é o microfone de karaokê. Eu não vou falar o modelo, porque cada marca coloca um modelinho diferente, mas, no final das contas, é o mesmo microfone. As marcas simplesmente compram esses microfones que são fabricados na China e depois vão lá e etiquetam com a sua marca e colocam pra vender, colocam um modelo que elas querem, mas o microfone é o mesmo. E esse tipo de microfone não tem uma qualidade legal. Ele tem uma cara de microfone, até parece um pouco mais profissional, por parecer mesmo um microfone dinâmico, mas a qualidade que ele entrega não é bacana. Me conta aqui nos comentários qual microfone que você usa pra gravar os seus sons no celular, ou qual microfone você pretende comprar pra gravar os seus sons. Dentro do meu curso, gravando no celular, eu gravo uma música usando só o celular e usando pouquíssimos equipamentos. Na verdade, quase nada. E com esse pouco equipamento, eu já te mostro que é possível gravar com qualidade no celular. Então, se você quer começar a gravar agora no celular e não quer investir muito, não se preocupa, porque você não precisa gastar muito dinheiro pra você conseguir uma qualidade legal gravando no seu celular. Se você quiser aprender a gravar com qualidade, aprender todas as técnicas, o passo a passo, pra você fazer isso da maneira certa, sem atalhos, sem ficar dependente de presets, e usando um aplicativo gratuito que é o BandLab, clica aqui no link que eu vou deixar na descrição pra você conhecer o meu curso GNC. Agora que você já sabe quais microfones eu não compraria pra gravar os meus sons no celular, eu vou deixar aqui na tela alguns vídeos em que eu falo sobre microfones que eu compraria pra gravar os meus sons no celular. Bom, era isso por hoje e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!